Eu quero ver Canto o samba, canto o short pra você Também se você quiser tem cachaça pra beber Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero ver a morena MG Quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero ver a morena MG Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero ver a morena MG Quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero ver a morena MG Brasileiro já gastou o seu dinheiro Pra entrar no picadeiro Só pra ver você mexer Brasileiro já gastou o seu dinheiro Pra entrar no picadeiro Só pra ver você mexer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero ver a morena MG Quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero ver a morena MG Tô vendo a hora de pular o alambrado Só pra ficar do seu lado Só pra ver você mexer Tô vendo a hora de pular o alambrado Só pra ficar do seu lado, só pra ver você mexer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero ver e a morena é mexer Quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero ver e a morena é mexer A morena é mexer